A CIDADE NO BRASIL Uma hiena a arder. Oh, cá está ela. Aurora, vamos andar ao estalo com este manel. É já, começamos logo a arder. E o porco a fazer Tarzan? Vamos embora. Catrapumba. Catrapumba. Não? O que é isso? É o raio, não sei o quê. Quarenta e dois. Não é a brincar. Também tens que apanhar de vez em quando. Este também. Arrancou um bocadinho. Que pedrada na cabeça. Atacar a hiena em chamas. Hiena barra. Cor isso cai cheio. Está a ficar ceguinho. O pirilão. Já foi. Calma, calma. Deixa-me apanhar coisinhas. Atacar este porcalhão. É tipo múmia. E malhado. O ideal secreto tem que se defender. Hã? O ideal tem que se defender. Também quem vai à guerra tem que dar o levar. Agora lá. Agora lá. Eu estou aqui a travá-lo. Eu estou aqui mega lentinho. Eu estou aqui mega lentinho. Coitado do porco. Até estou com pena dele. Olá. Só magia esta hora. Toma. É sim. Mas é o que tira mais energia. Espera. Não farsas. Tenho que apanhar desejos. Está? Não vês? Olha eu. Assim está normal. Quando liga a luz está para os olhos. Ele fica ceguinho. E aí. É riso. Mas deve ter um bacon bom este porco. Literalmente esticou o pornel. É firme ir-te como o Alexandrino. Pronto. Já matamos todos. Ou seja, é por aqui que temos que ir. Já falamos aqui com o porquinha. Com o porquinha. Com o corvo. Não há nada. Aqui umas coisas. Eu usei mais um tónico. E aqui por hoje. Será que há uma coisa? É só água? Não sei o que é mais. Há coisas que eu consigo abrir. Há outras que não. E aí também consegues abrir-te. Olha, olha. Olha, olha, olha. Bora lá. Ah, já está. E aí que afa. Escolhe um boneco. Não, vai matar o porco. Não vai matar o porco. Não, não quer defender não. Não, matar o porco. Bora lá. Mas isso é sempre assim. Tem que se levar. Não, não tem filho. Ok, espera aí então. Não, eu troco. Não, eu troco a outra. É? Ah, então vai buscar o outro sim. É. Vou buscar o filho. Se não, eu dava-te vida. Não. Este lado está caio. É, é muito mais fraquinho este Zezé. Mas tem muita vida ele. Uma pebrada na cabeça. Uma pebrada na cabeça. Próximo é este. Ah, claro. Então mandaste fogo para o... Não, era suposto que vim ser para o porcanho. Não, não era para aquele. Mas é este. É o que quiseres. Espera aí, peraí, peraí, não ponha já que eu fico sem botar. Não, não era para o porcanho, não era para o porcanho. Desviou-se. Não ponhas o fogo por isso. Não, é um monso. É água. É água? É água. 88! Pois não está ardei. Com a água vai à vida. Faz sentido? Pensa. É só níveis a subir. Toda a subir. Espetáculo. Espera aí que eu vou ligar aqui o interruptor. Oi, está tudo tremendo. O que é que se passa aqui? Já sei o que é que se passa aqui. Estava batendo na água. Não. É um sígio? Olha, olha, olha. Hã? Hã? São muralhas? São muralhas? É um boss. É um boss. Não é fácil. Não está fácil. Estas muralhas são muito duras. São muralhas. Aquele que tens que lhe mandar á água. Ui, tu já apentei? Calma. Sim. Olha, 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 olha. Eu não consegui ler. Hum? Eu não consegui ler. Vou ler o que está mal. É muito melhor. Há um tempo levar fogo. É o azul. Outro não sei. Esse é. Manda água para a vermelha. Para a vermelha. A gente vai tirar muita vida. A não ser que eu defenda. Monsano! Monsano! Enverte-se! Eu já não tenho boa tarde. Monsano! 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 Tira fogo para azul se puderes. Não dá na vermelha. Não e esse fogo para azul. Estás a ganhar. Não tens de atacar só um de cada vez. Senão vamos perder. Espera aí. Agora vais levar com o azul. A água pode acompanhar o verde. O vermelho. Continua a atacar o vermelho. Eles voltam para trás. Acho que vamos levar na boca. A água para o vermelho. A água para o vermelho. E a água para o vermelho. É a água e a água para o vermelho. Vai lá. Isto já não conseguiu. Isto já não conseguiu. Isto já não conseguiu. Isto já não conseguiu. Acabou o som, a bateria. Vamos à vida! Como estás a fazer? Vai, toca atacar por meio, matar um de cada vez. Não dá para trocar-os para a Aurora. Agora sempre há mais formas. Vou atacar o primeiro. Slash? Sim. Vamos ao próximo. Acho que vai contra isto em seguida. É melhor ativar. Sim, melhor ativar mesmo. Vamos lá. Sim, melhor ativar. Começamos ao seu nome. Eu tenho que olhar para trás pela outra vez. Eu vou te chamar, que eu vou te chamar de medo. Eu vou te chamar de medo. Eu vou te chamar de medo. É o que eu chamo de medo. É, atacou a promelo. O que está sofrer? O que está sofrer? O que está sofrer? Eu vou preocupar com quem mais imagina Tá bom, tá com o momento Vamos à vida, não conseguimos matar o boss Vamos lá outra vez Estás à espera do que? Estás triste? Espera, deixa apanhar coisas, tem que ser com calma Vamos lá outra vez ao boss Legalmente de contração, tens que escolher um para matar Vamos matar o Vermelho Vamos matar o Vermelho Quem é que vai? Vamos matar o Vermelho Vamos para o Vermelho com a alma Uma chave melhor. Alguém tem que atacar. Taco Verde. Esse é o outro para trás. E esse é o Vermelho, zero com a Águia. Um outro para trás. Depois ataca o Azul para o fogo. Vai no Azul. Anesse no Azul. Vai machucou. Vai, mas não bateu nele. Espera, espera, espera. Não é fácil. Já está tranquilo, senão não bateu. Não, não bateu nele. Não, não bateu nele. Não bateu nele e não bateu. Não bateu nele e não bateu nele. Verde que nem vai. Está com o vermelho com a monção. Este boss é complicado. Outro para trás. Um já foi. Este agora está com o verde. Este está com o verde. E o outro. Mas está com o azul com fogo. Está bem. Espera aí. Espera aí. Está com o azul com fogo. Não tem o verde. Não tem o verde. Então está com o verde. Está com o azul. Estou mais perto. Estou mais perto. Vamos ver se ele anda para trás. Pode escolher atacar o verde. Sim. Para atacar o verde. Não andou. Mas ele não vai conseguir chegar lá. Vamos ver se ele não vai conseguir. Não vai conseguir chegar lá. Vamos ver o verde. Vamos ver se ele não vai conseguir. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver com o verde. Vamos ver. Vamos ver. Não tem fogo, não é? Não foi atacar. Não foi atacar. Não tens fogo, não é? Não. Então, ataque com... É um qualquer, ataca um qualquer. Eu já não tenho energia. Que eu lembro agora que slávamos... Antes desse PP. Aqui? Ihr cape que vamos atrás da 8GE aqui. O que é outro? Não, não foi um ataque agora. Muito fraquinho. Só tem esse? Troca para a Aurora. E esse só está com a verde. Isso é muito lindo. Eu sou o bom. Agora ele vai. Tranquilo que tinha. Isso pode ser mais perto. Eu acho que é o meu filme. É o meu filme. Que diviço. O Zul está mais perto. É isso mesmo. Que técnica é essa? O Zul está chegando ao tempo. Scender. O Zul está mais perto. Eu vou atacar o Zul. Pois é. Mas eu não consigo parar esse tempo todo. O Verde, não é? A gente ainda tem o Zul. É o Verde, se puder. O Zul está mais perto. Eu vou atacar. Eu vou atacar também. Eu vou atacar também. O Verde. O Verde. Aperta. Sim? Sim. Já foi. Já foi. O Zul terrestre. Defender os dois. Não, é só atacar o azul. Atacar o azul. Não, peraí, peraí, não mexes. Já tenho power para lhe fazer exaltar. Já está muito cansado. Já vai levar na boca. Atacar com força. O azul está do bobo da corte. O azul está do bobo da corte. Uma outra parte. Atacar os dois. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Atacar o azul. Atacar. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Está a minha hora, não, não. Vamos tentar. Bora, atacar. Atacar. Já foi, já foi! Dureza, dureza! Mais um nivelzinho. Vamos chegar por aqui, vamos. Já vamos com mais de 25 minutos de episódio. Bora, carrega! Vamos embora. Vamos ver o que é que se passa. Come toda a lota quickly, vamos para a água. Ah, meus pássaros, sejam livres agora. Ai, que maldição. Saia de capilho, alguma coisa assim. Levantem a maldição de capilho. Vamos embora. Ah, não. Que coisa tão curiosa. Ah, mostra-te de que é que os corações deles são feitos. Talvez... Mostra a lua e o sol. Ah, vamos ver como é que isto corre. Caralho, maravilhoso sábado. As pessoas esperam pelo discurso. Isto é o aio do rei. É a melhor hora. O meu coração está partido. O meu rei, o meu rei, o sol, a alteza. Vamos lá. Pai? Viste o sol e a lua? Faz a tua magia outra vez, viu? Rápido. Ah, só funciona uma vez. Vou ficar doente. Olha os pássaros a transformarem-se em aldeões. Espetacular. How cool is that? Está chateado? Ah, avô, que bom ver-te, finalmente. Nada disso. Anda cá, seu coarda. Princesa. Aurora, por favor, madame. Muito obrigada, em nome do nosso povo, Aurora. Estávamos com medo, mas nunca, que nunca visto... Que não te víssemos outra vez. De sorte, que não víssemos outra vez os montes da Lamúria. Oh, quem me dera estar contente. O meu coração está frio. Está mais frio que eu. Eu temo pelo meu pai e espero que não esteja perdido. A flauta, a flauta da senhora, que a senhora me deu. Vamos ver o que é que diz. O que é que faz. Façam figas. Façam figas. Aurora, tu cantas como um passeirinho? Ou tocas, neste caso? Ah, que linda música. Não mudou nada. Nada mesmo. Nem mesmo o tempo. Mas, de alguma forma, eu sinto-me melhor. Olha, está feito, completo, a Lamúria Quest. Bem, pessoal, vamos ficar por aqui. Mais um episódio de Child of Light. Mais longuinho desta vez. Espero que tenham gostado. Por isso, fiquem bem. Até amanhã. Obrigado.